E aí galera do Tuto, tranquilidade com vocês, eu me chamo aqui, é o Alves, tá conversando aqui, mas eu sou Ekel, aqui no seu nosso youtuber, Radavieta, vai! E aí galera do Tuto, tranquilidade com vocês, eu me chamo aqui, é o Alves, tá conversando aqui, mas eu sou Ekel, aqui no seu Youtube. Bom galera, se você é Youtube iniciante, também precisa de designer para o seu canal, chama no WhatsApp aqui meu amigo Miquelias Oliveira, que trabalha com design pra você. Bom galera, chama no WhatsApp, conversa com ele, troca ideia, uns valores legais pra você, beleza? Fala que vem pelo seu Ekel. Se você gosta de curiosidade, de nostalgia, de humor, de muita autoastral, vem pro canal do seu Ekel, se inscreve no canal, beleza? Aqui na lateral, aqui embaixo, eles podem passar a mão aqui, tem um sininho que já direciona você pra se inscrever no canal e deixar seu like, curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos pro vídeo? Bom galera, não sei se você gosta de ouvir sobre esse tema, mas eu fiquei muito encantado quando eu quis saber onde está guardado todo o ouro do universo. Então eu trouxe pra você um top 10, mano, aqui dos países que tem a maior quantidade de ouro do mundo, cara. É impressionante a quantidade. Então vamos pro top 10. Em décimo lugar, nós temos a Holanda com 612,5 toneladas de ouro. É muito puro. Em 2014, o desinvestimento em torno do metal precioso chamou a atenção da mídia local. Descobriu-se que o banco central holandês havia enviado 100 toneladas de ouro de Amsterdã para Nova York. Além do mais, a nação armazena o metal precioso em mais duas cidades do exterior, no Canadá e a Taua, em Londres e na Inglaterra. Bom galera, e não, no lugar nós temos o Japão com 765,2 toneladas de ouro. 150 quilos... não, 150 quilos não, 150 toneladas a mais do que a Holanda. O país possui sua própria mina que foram exploradas em pequenas escalas ao longo dos séculos. Recentes escavações, contudo, tiveram resultados positivos, aumentando o interesse do governo em torno das minas. Mano do céu, é muito dinheiro! Japão! Eu quero ir pro Japão. Não quero nada, quero ir lá mesmo. Cara, em oitavo lugar, eu trago pra você a Suíça. Lembrando você que a Suíça é o tamanho da minha cidade no Ceará em território, mano. Olha isso. A Suíça tem 1.040 toneladas de ouro. Uma parte dessa reserva é armazenada no território nacional. Mas a quantidade significativa do metal precioso encontra-se escondido em conflitos localizados no Banco da Inglaterra e no Banco do Canadá. Mano, é muito dinheiro! Cara, aqui do Alemã, Suíça, Itália e Itália, eu fico impressionado. Imagina se a Itália tivesse 3 milhões de toneladas de ouro. Isso deve estar rica, meu. A China tem 1.885,5 toneladas de ouro. Ela, sim, fica em sétimo lugar, mano. Mas ela é a maior produtora de ouro do mundo! Além do mais, vale a pena salientar que a demanda local pelo metal precioso foi impulsionada pela seção da classe média chinesa. Mesmo assim, cara... Vamos comparar o tamanho da China comparado aos países, né, mano? No mínimo, você tinha que ter ouro pra caramba. Você tinha que estar no ranking terceiro lugar, China. Mano, sério! Cara, a Rússia ocupa a sexta posição com 2.168,3 toneladas de ouro. Nos últimos anos, a Rússia aumentou 400 toneladas de ouro acima da China, cara. Mano, mas vale salientar que também, que a... Além disso, a Rússia possui um frotífero setor de mineração que rende bilhões de dólares para a nação. Mano, imagina como esse país é rico, cara. Meu Deus, você tem noção do que é isso, cara? Cara, em quinto lugar, nós temos a nossa querida Disney France House. Mano, os franceses têm 2.436 toneladas dentro do território nacional. Na década de 1950 e 1960. Embora a parcela esteja armazenada no exterior, o resto da reserva está escondida nos nossos cofres... Nossos cofres? Não sei nem de lá. Nos cofres de Paris, mano. Mas, tudo aqui não fala onde é quanto tem no outro país. Mas, mano, é 2.468, cara. É quase a metade do nono lugar, mano. É muita coisa. Cara, em quarto lugar, nós temos a nossa queridíssima, amada Itália. A Itália... Mano, a Itália já tem o quarto lugar com 2.451,8 toneladas de ouro dentro do seu território nacional. Entretanto, todavia, entretanto, ela tem, assim, algumas coisas divididas no Banco da Inglaterra e no Banco de Nova Iorque, né? Mas, nessas coisas todas não. Mas, cara, 251... 2.451,8 toneladas é muito ouro, cara. É muito, imagina. Mano, você tem noção de quanto é isso? Então, você nem como é que é. Você já ouviu falar sobre o FMI, mano? Aquela galera, ela pede dinheiro, pede... Não, eu pede aí, em Brasil, pede muito dinheiro, não pede nada. Eu pede 50 reais, daqui a 10 anos eu te dou 5 mil reais, entendeu? Mas, no FMI, o Fundo Monetário Internacional tem, em quantidade de ouro, ele fica em terceiro lugar. Ele tem 2.814 toneladas de ouro. Pra quem não sabe que o FMI, ele é uma união de 184, 189 países que se juntaram quando houver a cooperação monetária global. Mano, é muita coisa. Eles, em si, guardam 2.814 toneladas. Mano do céu! Mano, você chuta o segundo e o primeiro lugar? Chuta aí o primeiro, ou o segundo, sei lá. 5 segundos. 1, 2, 3. Comenta aí embaixo. Cara, em segundo lugar, eu trago a Alemanha. Com 3.369,7 toneladas de ouro. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro em ouro. A Alemanha é o segundo país que mais armazena ouro no mundo. Durante o período da Guerra Fria, uma parcela significativa da reserva alemã se espalhou pelo mundo. Desse modo, acredite-se que o ouro da referida nação esteja guardado no Banco Central da Reserva em Nova York e no Banco da Inglaterra e no Banco da França. Mãe, graças a ver que a França tá guardando a quantidade dela, tá gravando a quantidade também da Itália, tá gravando a quantidade da Alemanha. Mas pra você ter dinheiro. Eu não sei vocês, mas eu já sabia, mano, a gente tá aqui no meio. É impossível esse país não estar aqui no meio. Se você não chutou, se você não escreveu aqui, vou falar pra você qual é o primeiríssimo lugar. Mano, em primeiro lugar, com 8.133,5 toneladas de ouro, é ele. Nada mais, nada menos que os Estados Unidos da América. Ocupando a primeira posição do ranking, os Estados Unidos está com 8.133,5 toneladas de ouro. Essa quantia praticamente equivale à soma das reservas da Alemanha, do FMI e da Itália. Acredita-se que a maioria do ouro americano encontra-se em depósito de alta segurança no território nacional. Entre eles, vale a pena destacar o famoso Ford Kynux. Eu não sabia se era um Ford Kynux, eu realmente não sabia o que falar. Mano, é 8.133,5 toneladas, cara. Mano, a gente tá no FMI e a Itália e a França junto. A França junto também? É, mano, é muita coisa, mano. Serão. Por isso que o Estado Unidos é o país mais rico do mundo. Então nós temos que convenharmos que é normal esse valor, né, galera? Bom, se você gostou desse vídeo, ficou aqui até o final. Um beijo pra você. Obrigado por tudo isso. Se inscreve no canal, dê seu like e compartilha. Compartilha no WhatsApp esse vídeo com seus amigos. Joga no grupo lá da família. Galera com as curiosidades. Fica se inscrevendo no canal. Pede, mano. Ajuda nós. Beijo, galera. Tchau, tchau. Isso aqui é o meu YouTube. Valeu. Ah, vai no Instagram. Fui!